Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje, eu quero trazer aqui para a nossa reflexão o trecho de uma mensagem do Espírito Erasto que encontra-se publicada em um livro dos médiums. Nessa mensagem, nós podemos observar uma proposta do Espírito Erasto que diz respeito a uma postura a ser adotada. E, desde já, podemos afirmar que, sem adotarmos essa postura, não é possível o Espiritismo baseado em Allan Kardec. De maneira que, diante dessa afirmação, nós somos levados a repensar muitas coisas que nos são apresentadas. Nós somos levados mesmo também a repensar a nossa forma de lidar com as comunicações dos Espíritos. Vejamos o que é que nos apresenta, então, essa afirmação do Espírito Erasto. Ela também encontra-se na Revista Espírita de Agosto de 61, Dissertações e Ensinos Espíritas, da influência moral dos médiums nas comunicações. Essa mesma mensagem, como ela se encontra aqui, ela foi reproduzida lá em O Livro dos Médiuns, no item 230, exatamente no capítulo da influência moral dos médiums. Vocês devem ler a mensagem por completo, aqueles que não a conhecem. Eu quero comentar com vocês aqui exatamente esse trecho, que diz, Na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Beleza. Não admitais, pois, senão, aquilo que vos é de uma evidência certa, desde que surja uma opinião nova, por pouco duvidosa que vos pareça, por pouco duvidosa que vos pareça, não precisa ser muito duvidosa, não precisa ser muito estranha, basta ser um pouco. Por pouco duvidosa que vos pareça, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. É muito interessante a gente pegar aqui essa referência ao crivo da razão e da lógica, como muitas vezes isso é repetido, já até virou um bordão, tem que submeter ao crivo da razão e da lógica. É interessante observar que essa recomendação de submeter ao crivo da razão e da lógica significa estudar as comunicações dos espíritos. E como nós já repetimos várias vezes aqui no canal, estudar as comunicações também passa pelo estudo da comunicação juntamente com o espírito que a deu. Eventualmente se faz necessário trazer o espírito para que nós estudemos com ele aquilo que ele disse. Ao estudarmos as comunicações submetendo-as ao crivo da razão e da lógica, nós estamos de quebra também estudando a natureza do espírito que se comunica. Vejamos como nós estamos tratando aqui da espinha dorsal do espiritismo, que inclusive caracteriza a revelação espírita pelo seu duplo caráter. Sem esses elementos, nós não podemos falar do espiritismo a partir da proposta que Allan Kardec nos apresentou. Por isso o texto vai nos dizer, desde que surja uma opinião nova, por pouco duvidosa que vos pareça, passai-a pelo crivo do estudo. Aquilo que é reprovado pela razão e pelo bom senso deve ser rejeitado firmemente. Vejamos aqui que a postura é de rejeição firme. Em outras palavras, não existe aqui margem para que se falte com a caridade no que diz respeito ao julgamento das comunicações dos espíritos. Esse julgamento tem que ser rigoroso, ao ponto de rejeitarmos firmemente aquilo que não for apresentado de uma forma satisfatória. Ainda no sentido de rejeitar o que é dito, chegamos aqui à máxima que nós queremos explorar a partir desse vídeo. Olha só. Mas vale repelir dez verdades que admitir uma só mentira. Pensemos a respeito dessa recomendação do Espírito Erasto. Mas vale repelir dez verdades que admitir uma só falsidade, uma só mentira. Sem esse entendimento não é possível o Espiritismo. Vamos pensar a respeito disso? Mas antes que eu me esqueça, porque na verdade eu devia ter falado isso no início, eu quero lembrar você para se inscrever no canal, ativando o sino das notificações e também deixando o seu curtir. Isso é importante, isso ajuda o canal. E eu sei que muitas vezes a gente assiste o vídeo e acaba esquecendo. Nós falávamos dessa frase. Mas vale repelir dez verdades que admitir uma só mentira. Nós precisamos pensar seriamente sobre essa frase. A princípio, o que nos chama a atenção aqui já de cara é que essa capacidade de rejeitar dez verdades, essa possibilidade de se rejeitar dez verdades, da forma como o Espírito Erasto nos coloca, ela só é possível a partir do estudo. O estudo espírita, o estudo do Espiritismo, que com Allan Kardec, conforme aprendemos com ele, significa o estudo do Espiritismo também com os Espíritos, esse aspecto é tão importante que encontra-se aí, digamos, no cerne da revelação espírita. Por isso dizíamos no início do vídeo, sem isso não é possível o Espiritismo conforme a orientação de Allan Kardec. Porque vejamos, o objetivo dessa recomendação não é que se rejeite dez verdades, o problema aqui é se admitir uma mentira, uma coisa falsa. De maneira que é preferível rejeitar dez verdades do que se admitir uma única coisa falsa, o quanto que essa coisa falsa pode ser prejudicial para a elaboração do conhecimento espírita ou para o desenvolvimento do Espiritismo. Porque, de fato, o problema e o prejuízo para o Espiritismo não está na verdade que foi rejeitada. E aí, a gente tem que pensar o que é que faria uma verdade ser rejeitada. Uma vez submetidas as comunicações aos estudos necessários, a partir daquilo que os Espíritos dizem, o que é que nos faria e que postura essa proposta pelo Espírito que nos dá a capacidade de dizer bom, isso daqui pode até ser verdade. Então, o que é que nos levaria a rejeitar para as verdades trazidas pelos Espíritos, ora, se não, a forma como eles nos apresentaram, de repente, a postura dos Espíritos em relação àquelas afirmações, tudo aquilo ao submetermos ao método proposto por Allan Kardec, nós chegamos à conclusão de que o estudo realizado com os Espíritos não nos permitiu chegar a uma conclusão satisfatória. Um elemento que pode nos deixar a desejar a partir desses estudos, de repente, digamos, é a indisposição do Espírito para vir nos esclarecer dúvidas em relação àquilo que ele disse. Suponhamos que, a partir de certas afirmações feitas pelo Espírito, nós, ao estudarmos aquela comunicação, tivemos ali a possibilidade de encontrar muitos elementos de dúvida que nos permitiram, então, a elaboração de perguntas que nós temos a intenção de submeter ao Espírito. Imaginemos que esse Espírito se recuse a responder essas perguntas, imaginemos que, por algum motivo, esse Espírito, ele rejeite essa possibilidade, não queira se submeter àquelas questões. Ora, as questões que nós propomos, elas têm por base dúvidas a partir daquilo que o Espírito disse. se ele se recusa a desenvolver aquela ideia afim de que nós cheguemos a um entendimento comum, nós não temos a obrigação nenhuma de levar aquelas informações iniciais adiante, porque o nosso conhecimento em torno daquilo não foi consolidado a partir do método proposto por Allan Kardec, especialmente se se trata de uma opinião nova como nós lemos agora. por pouco duvidosa que seja, nós temos que submeter ao estudo e como dissemos, estudar o Espiritismo significa estudar também o Espiritismo com os Espíritos quando se faz necessário, que é o caso. Afinal de contas, o Espírito disse coisas que não ficaram bem esclarecidas. Por não terem ficado bem esclarecidas, não importa se é verdade, a questão é que a partir dos estudos espíritas, a coisa não se resolveu. Ah, Rafael, mas é verdade. A questão como Eraston chamar a atenção aqui não é para o fato de ser verdade ou não, mas se nós estudamos a coisa o suficiente para nos assegurarmos se ela é ou não verdadeira. Porque por mais que a coisa seja verdadeira, nós não temos essa garantia. A garantia que talvez nós tenhamos se dá a partir do estudo. E aqui a gente volta ao duplo caráter da revelação espírita. Os Espíritos dizem coisas, mas isso não é suficiente. Esse aqui é o ponto. Não é suficiente. é necessário um trabalho da nossa parte. É necessário toda uma elaboração que passa pela proposta de Allan Kardec e pelo método que ele nos apresenta. Sem esse trabalho, não é possível o desenvolvimento da doutrina espírita. Se a coisa é verdadeira ou não, isso vai depender de um trabalho nosso, que também inclui uma disposição dos Espíritos em colaborarem com esse nosso trabalho. e isso significa eventualmente eles virem e participarem dos nossos estudos, responderem aos questionamentos necessários em cima daquilo que foi dito. Sem essa colaboração, sem essa disposição a partir dos questionamentos, a partir dos estudos, por mais que a coisa seja verdadeira, ela não foi modelada, trabalhada em conjunto de modo satisfatório a fim de que nós tenhamos, digamos, uma relativa segurança em cima daquelas afirmações. De maneira que é um absurdo completo a gente pegar uma afirmação qualquer de um Espírito e sair por aí repetindo-a e dizendo olha, isso daqui é doutrina espírita porque afinal de contas um Espírito disse como se a doutrina espírita fosse baseada apenas nesse caráter religioso da revelação no qual a coisa vem do céu pronta e acabada. Não, é necessário todo um trabalho à nossa parte. Conforme falávamos no início do vídeo, a sugestão, a proposta do Espírito aqui diz respeito a uma postura a ser adotada. Vejamos o quanto essa postura passa longe de uma postura passiva que aceita tudo o que os Espíritos dizem. Porque a depender da forma como eles digam ou de como eles participem dos nossos estudos em cima daquilo que foi dito, nós não temos obrigação nenhuma de admitir aquilo por mais verdade que a coisa seja. Se somos rigorosos o bastante para, no estudo com os Espíritos, rejeitarmos as verdades, é claro que as coisas falsas também serão rejeitadas. E isso é o que importa. Não aceitar o que é falso, não aceitar o que é mentira. Diante desse quadro aqui que nos é apresentado, me parece inevitável de repente nós passarmos em revista todos os conteúdos que nós tivemos contato a partir da literatura espírita brasileira. Quando em outros vídeos nós falamos e repetimos, por exemplo, que a obra de Chico Xavier ou de Divaldo Pereira Franco são conteúdos que não foram submetidos ao controle do ensino dos Espíritos, é porque esses conteúdos passaram longe de serem submetidos a estudos que tem por base essa proposta de Allan Kardec. Ah não, Rafael, eu discordo de você. essas obras foram sim submetidas a um controle. Diante dessa possibilidade vem a seguinte pergunta. Em que momento ao longo da publicação dessas obras, de todos os conteúdos que a gente tem notícia a partir do movimento espírita brasileiro, a gente lança aqui a seguinte questão. Quando que o movimento espírita brasileiro se valeu da oportunidade do estudo das comunicações ao ponto de rejeitar alguma verdade? Quando que alguma verdade já foi rejeitada pelo movimento espírita brasileiro? Mais uma vez, o problema não é rejeitar a verdade, mas a falta de estudo que também previne que admitamos a coisa falsa. É claro que quando lançamos aqui essa pergunta dirigida ao movimento espírita brasileiro é porque de alguma forma nós estamos inseridos nesse movimento, todos nós de alguma forma somos oriundos dele, mas é claro que aqui essa proposta ela tem um sentido pessoal, ela tem uma importância muito grande para todos nós que nos dedicamos à obra de Allan Kardec, nos dedicamos ao espiritismo prático, a partir do estudo da mediunidade, a partir do estudo das comunicações dos espíritos, portanto, essa reflexão aqui diz respeito a todos nós. Beleza, pessoal? Então, eram essas nossas reflexões a partir dessa mensagem do Espírito Erasto, desse trecho da mensagem dele. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!